Está bem, Matilde. Até já, beijinhos. Desculpa lá eu não ter ido ajudar com as malas, mas sabes que eu não posso fazer esforços para isso. Não, não tem mal, Eduardo. Eram só duas malas. Olha, a mãe contou-me o que aconteceu entre ti e a Andréia. Eu lamento muito. Eu sei que era importante para ti seres pai agora. Mas eu já sou para isso. Sabe como é que é? Eu não sou muito dado a sentimentalismos. Eu explodo na altura e depois fico bem. Então, mas vocês agora vão separar-se mesmo? Não sei, Salvador, não sei. Tu separavas-te da Matilde se soubesses que ela tinha abortado, sem te consultar. A Andréia era uma mulher muito interessante. Mulher interessante, sustentada, já. Hoje em dia... É gira. Tão desinteressante como sou. Já nem o sexo. Sexo, que era daquelas coisas que ao menos nos mantinha junto, já nem isso. Olha, Eduardo, se é mesmo isso que queres, força. Tudo na vida tem um prazo de salvador. Prazo de validade. O meu casamento já... já expirou o dele há muito tempo. Olha, se precisares de alguma coisa, sabes que podes contar comigo. Sempre. Obrigado. Então, vais lá... Vais assistir à prova da Margarida? Eu gostava, mas fica de ir ter com o Matilde, porque ela teve uns problemas lá com a família. Claro, vem. Fazes bem. É pena. É uma pena que a Margarida gostava de te ver. Dei também-lhes passar por lá um bocado. É isso, até. Tchau, Eduardo. Tchau. 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 Desculpe-me, um atrasado. Ainda não começou, pois, não? Não, deve estar a começar. A próxima cavaleira em prova é a Margarida Teles de Aragal, que monta o cavalo que afeta. Tchau. 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 O que é que esteve tão bem, não esteve? Muito bom, muito bom. Foi uma das melhores provas que eu já vi ela fazer. Mesmo que não fique em primeiro lugar, um lugar no depósito e ninguém lhe tira.